Rafa Maior aqui como a base vamos ver que tipo de vaso dá pra sair aqui então aqui ó até que vai um vazio né vamos ver fazer um tamanho bem bacana aí tá certo vou tirar um pouco disso aqui então agora sim aqui essa peça de ferro né eu tô usando o arame 4.2 baixa desse volume aí e aqui são as peças a garrafa eu dei um corte aqui talvez nem fosse necessário aqui para fazer a boca né eu aproveitei o desenho para fazer esse corte só para dar uma modelada fiz um corte aqui para poder encaixar o arame vocês já vão ver esse aqui é o braço da frente e esse é o bico né então vai ficar mais ou menos isso aqui então vamos lá montar que a Elina Maria linda vai me ajudar a montar desse lado mesmo bora aqui eu dobrei aqui essa base para ficar de baixo tá gente assim para dar uma sustentação se você pegar aqui vai sustentar mesmo e eu deixei essa ponta grande para poder também dar sustentação então eu boto por aqui tá e aproveito e coloco aqui embaixo tá é isso aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. 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 Porque também o sacamento dele é muito rápido. E aí, com jeitinho, a gente chega lá. Tá terminando, né? A primeira demão. A primeira demão. Pra depois, pode colocar a segunda. E assim é o processo. Mas é legal. Né, mamãe? Com certeza. Então, aqui agora o vaso está, ó, de cabeça pra baixo. E fazendo aqui todo o processo de acabamento com o gesso, fundo do vaso. Tá aqui, ó. Agora ele está fazendo o fundo do vaso. E o processo continua, gente linda. E agora, finalizando. Aqui é a boca. Que está sendo assim feito o processamento agora. Pra finalizar. Ajeitando aqui. Ajeitando aqui, pra depois que secar, é que vai fazer a pintura. E vamos mostrar pra vocês como é que ficou essa obra de arte. Dá trabalho, mas vale a pena. Diga aí, J.M. É desse jeito. É pra frente e pra cima, gente linda. Eu estava aqui pensando, né, assim. A gente faz esses trabalhos. Tem feito trabalhos até bonitos. Apesar da gente não ser um profissional do assunto. Mas a gente tem feito uns trabalhos bonitos aí. É mesmo. Tem gente que gosta. Tem sim. Mas o povo parece que não gosta. Então, eu estou pensando o seguinte. Que tal vocês deixarem aí nos comentários o que é que vocês querem que a gente faça? Diz aí nos comentários o que é que a gente faz. O que a gente quer fazer. Entendeu? Mas é junto com vocês o que a gente quer fazer. Pra agradar vocês. Pra acharem bonito. Deixar o like. Compartilhar. Não tem graça. É. O dia todo aqui, pra nada. Um trabalho desse ninguém gosta. Ninguém curte. Massa. Massa PVA. E aí eu vou passar. Pra tirar essas fissurazinhas aqui. Passar uma massa. E depois de seco a gente vai lixar. Pois então, agora o procedimento é lixar. Agora já está lixando essa coisa linda aí, ó. Com essa lixa aqui. É número... Ah, acabou o número aí. Mas é uma lixa fina, né, amor? É. 10. 11. Perché? 13. 14. 17. 19. 20. 20. 20. 20. 20. 21. Tchau. 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 Isso. Esse aqui é o prato para botar essa peça lá. Isso. Foi moldada num prato de plástico. Isso. Mas ele foi feito com cimento. O processo é o mesmo. Isso. Por que a gente sempre molda o fundo desses vasos de gesso com cimento? Porque o gesso quebra muito os cantos e o cimento não. Isso. Então aqui tem um pouco de massa só para dar um acabamento, que fica as falhas e depois a gente vai lixar aqui e a gente volta depois mostrando todas as peças lixadas e vamos para o processo de pintura. Não é isso? É. Para frente e para cima. Tchau. 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 pra isso, já finalizado. Ó, nossa! Ó, Jesus! Só que agora, esse prato aqui, a finalidade dele é pra colocar o nosso vaso, o nosso bule, né? Aqui dentro. E eu achei muito lindo, trabalho belíssimo. Amor, caprichou. Se você gostou, deixa seu like, compartilha, deixa seu comentário e pra frente e pra cima, gente linda! Amém! Amém! Música 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 Música